Estou com saudades da minha casa, ainda não estive lá, mas sei que é o meu lugar Pois é pessoal, essa era a música que seria lançada, a nova música do Pedro Henrique O cantor inesquecível Pedro Henrique com as suas interpretações E a toda a música, juntamente com sua esposa Suilã Barreto, decidiram lançar Já que o Pedro Henrique, antes de partir, deixou gravada a voz guia dessa canção Só tuas santos, uma canção que fala exatamente de alguém que tem saudade do céu Que anseia pelo céu, anseia conhecer Jesus e o adorá-lo Então, ela vai falar um pouco sobre essa canção e como foi esse acordo de realmente continuar lançando os projetos Que o Pedro Henrique deixou alguns já gravados e outros ainda que estão por vir Então veja agora o desabafo da esposa do inesquecível Pedro Henrique falando sobre esse lançamento e também sobre a canção Oi gente, tudo bem? Sou Suilã, mãe da Zoe, esposa do Pedro Henrique E hoje eu estou passando aqui para compartilhar com vocês Eu não sabia, o Alessandro entrou em contato comigo, juntamente com o pessoal da Todá E me avisaram que o Pedro tinha deixado uma música na voz guia E eu realmente não sabia E eu parei para escutar a música, eles me enviaram E gente, a música é muito linda, muito linda Inclusive a música fala que ele tem saudade do céu E por incrível que pareça, a última música que o Pedro grava A letra da música fala que ele tem saudade do céu Então assim, quando eu ouvi a música, a música me fez muito bem Muito bem mesmo, assim Eu senti paz Eu chorei, chorei Chorei bastante Nós choramos, né? Porque eu assisti juntamente com o pessoal aqui E todo mundo chorou, não fui só eu E a gente não queria guardar essa música só para a gente A gente quer muito compartilhar essa música com vocês A gente quer mostrar para vocês essa música Porque realmente é muito linda E é interessante que alguns dias antes o Pedro falou para mim com muita convicção Que ele queria estar no céu Aí eu ainda brinquei com ele, falei assim, você está doido e tal? Porque a gente já tinha zoio E ele falou, estou a não falar de novo Eu queria muito estar no céu Quem dera, na verdade ele usou essa palavra Quem dera eu puder estar no céu Então assim, quando eu ouvi a música Eu falei, meu Deus Assim gente, é Só vocês ouvindo mesmo para vocês entenderem Então assim, a música me fez muito bem Muito bem mesmo Eu ouvi aqui com o pessoal A gente chorou junto E a gente quer muito compartilhar E eu sei que essa música também vai entrar no coração de vocês Então eu peço que vocês continuem orando por mim Pela minha casa Pela vida das oi Eu conto muito com as orações de vocês Estou com saudades Da minha casa Ainda não estive lá Mas sei que é o meu lugar Uma nova cidade Está preparada O meu endereço é o céu A minha morada A minha morada A minha morada E eu posso acolá A minha morada Aí eu posso acolá E eu posso acolá E eu posso acolá Eu vou acolá Mas sei que esse negócio O meu endereço é homem Ou seja Eu acho que esse negócio Eu acho que esse negócio E seguem